Hoje eu resolvi trazer pra vocês uma gameplay de Stone Shard Um RPG maneiríssimo por turno, onde a gente pode fazer várias classes A gente pode ser um Geomancer, Piromancer, Electromancer, Arqueiro, Lanceiro Mano, tem muita coisa, o jogo ele tá em beta, então ele tem muita coisa pra ser arrumado Tem muita coisa pra sair, mas eu resolvi fazer uma gameplay pra vocês de Arqueiro, Caçador Pra dar uma olhada como seria, e eu espero que vocês gostem, e vamo lá E aqui estou eu, a caravana já era, estou aleijado de uma perna Metade dos meus homens estão mortos, e a outra metade são desertores e traidores Louvado seja o anfitrião, pelo menos tenho Stone Shard Se eu soubesse que teria de lidar com o culto inteiro de sei lá o que Teria pensado 3 vezes antes de me meter nessa bagunça Estou velho demais pra aventuras assim Ah, se pelo menos eu pudesse ter uma boa conversa com o Gwyneth agora Eu perguntaria o que diabos tá acontecendo Faço isso há 30 anos e nunca fiquei numa situação dessas Preciso voltar para Brin, e não consigo ir sozinho Por isso mandei te chamar, lembre-se de como eu te ajudei antes? Bom, é hora de retribuir o favor Droga, já faz tanto tempo, me diga o que tem feito Aqui é a seleção de personagens Gente, é o seguinte, tem várias classes A Joana, ó, feiticeira fugitiva Ela, vamo ver, cada habilidade e efeito passivo mágico aprendido concede mais 2 de experiência E lê o manual pela primeira vez concede 1 de poder mágico Então ela é feita pra, ó, ela já aprende piromancia Ela já aprende geomancia, já aprende eletromancia Eu não preciso catar livros sobre isso, né? Então ela já tem uma predisposição a ser uma maga Mas se eu quiser pegar o Velmir, ou o Durin, ou o Jorin, qualquer um Se eu quiser pegar qualquer um deles e fazer um mago, eu posso Eu vou ter que catar os livrinhos e coisas assim, sabe? E eu tô pensando o seguinte Ou eu quero fazer alguém com lança nessa gameplay Que eu vou fazer pra vocês Ou eu quero fazer um caçador, tá ligado? Porque é o seguinte, eu já morri tanto nesse jogo pra lobo Pra javali, pra urso, pra bicho E eu quero me vingar, entendeu? E eu quero ver qual é que é a do arco e flecha Porque eu não consigo jogar com arco e flecha Eu vou fazer esse cara aqui Guarda florestal Com uma adaga e arma de longo alcance É mesmo? Interessante Bom, chega de conversa, tá na hora de trabalhar O negócio é esse Eu não posso andar até Brin com a minha perna desse jeito Então se não planeja me carregar, precisaremos de uma carroça e cavalos Mas estamos com sorte Enquanto você estava fora, eu conversei com a ciência da vila E chegamos a um acordo Nós completaremos algumas tarefas para eles Em troca de uma carroça e dois cavalos Não se preocupe com o trabalho Não é nada demais Não acho que você precise dos meus conselhos Sobre como lidar com mortos, vivos e bandidos O ancião vai te passar os detalhes Você deve vir agora mesmo, não há tempo a perder Ah, quase esqueci Aqui está o mapa da região Você vai precisar mais do que eu Obrigado Você também pode perguntar ao estalajadeiro Sobre os acontecimentos locais Ele é do tipo conversador Tenho certeza que vai responder a qualquer pergunta Agora vai, boa sorte Tá A gente é basicamente um mercenário, tá? Como vocês podem ver Eu já tenho um ponto de habilidade para ocupar, eu acho Ou dois Dois Eu vou usar armas de longo alcance Então eu quero o seguinte Vamos descobrir o que tem aqui Eu nunca usei isso antes Ahn Ahn E o que isso faz? Mirar Ativa mirar por um turno Um turno Mais 61 de precisão Mais 10 de dano de arma Para cada inimigo no alcance de 4 espaços Também concede Chance de repulsão Chance de mobilização Chance de estarecer Ah, gostei Vou pegar o mirar Isso aqui Disparo de distração Atacar investida Aumenta a chance de esquivar para 100% Até o próximo turno Isso aqui é muito forte Eu tenho que pegar isso Mano, é só esquivo, tá ligado? No próximo turno Ah, a gente pode falar com ele E pegar um anel, tá? Deixa eu ver aqui, ó Esse anelzinho aqui Ele dá umas coisinhas a mais pra gente Resistência As coisas legais Ah, tá Pra salvar o jogo, gente Assim, ó Eu vou explicar aqui A gente precisa alugar um quarto Tá? Por um dia E ir lá e dormir Senão o jogo não salva, tá? Senão a gente volta lá Onde a gente começou Como aqui a gente Não fez nada A gente acabou de sair do tutorial A gente vai começar ali mesmo Mas eu vou salvar aqui Vou só descansar Sem passar nenhuma hora Só pra mim salvar mesmo E vamos lá Tipo, o jogo é bem penalizante Tu pode entrar numa dungeon lá Matar todo mundo, tá? Tá, tá, chega no boss Morre pro boss Tu volta aqui Na cama onde tu dormiu Então Tipo assim Complicado, sabe? Mano, esse cara aqui é caçador Preciso falar com ele Não me lembro de ter visto você por aqui Um mercenário, suponho Dê uma olhada no que estou vendendo Se você decidir se aventurar em uma caçada Esse material pode ser útil Vamos ver É, tá vendo? Esse cara é caçador Ele tem Coisas que eu com certeza vou usar Saco de dormir Pra gente poder salvar uma vez A gente pode salvar Em algum lugar do mapa que a gente quiser Com o saco de dormir Porque Porque assim a gente Não precisa voltar aqui pra salvar, sabe? Eu vou pegar o saco de dormir Como tá fazendo o saco com o caçador Vou pegar o saco de dormir E eu vou Aqui embaixo tem um herborista E eu vou pegar um pouco de cura, né? Importante Vem cá O que tem pra vender? Sanguessugas Eu vou pegar umas duas Vou pegar um desse E dois Vou somar de cura Já tá indo embora meu dinheiro Meu tão precioso dinheiro Gente, a gente pode perguntar pra todos os NPCs se eles ouviram rumores Assim a gente consegue umas missõezinhas, tá? Umas missõezinhas legal Por exemplo, se eu vim aqui Nesse cara aqui no ferreiro Vamos perguntar Ouviu algo interessante? Os lobos estão muito audazes ultimamente Se juntando em grandes matilhas Fazendo o que quiserem Sem medo de nada nem ninguém Você sabe o que aconteceu em Rato e Nome Esforçado? Ao caro da noite Deram falta de um rebanho inteiro Assim como do pastor Quando a manhã chegou Eles foram procurar Encontrando apenas um monte de ossos Maldito das bestas Teria de lobo Olha aí, ó Perfeito Perfeito Vou marcar aqui o lobinho Marcar como carne É que assim, ó Lobo é difícil, tá gente? Tem uma matilha inteira Eles te matam os dois, gente Só que Eu morri pra lobo várias vezes Com a piromata, se na verdade Só que como eu tô de De arco, tá ligado? Eu acho Que eu posso tentar Eu acho Deixa eu ver se os produtos Tem coisa de arqueiro, meu amigo? Não? Então Deixa eu ver se esse cara Não tem coisa de arqueiro Que droga, hein? Bom, a gente tem que falar com O governador O cara aqui O foda Vou falar com ele Gente, aqui, ó Esse cara aqui, ó Te dá uma arma de graça, tá? Então é bom falar com ele Ele pergunta se tá o novo Mercenário e tal Me disseram pra ele fornecer O equipamento Não temos muito em termos de armamento Mas deve bastar O que posso fazer? Ó Pode escolher uma arma de uma mão Arma de duas mãos Arma de longo alcance Como eu não vou usar muito A minha A daguinha Só pra tirar a pele Dar umas facadinhas Quando eu tô sem flecha Eu vou pegar uma de longo alcance Eu quero um arco Aqui está Não é a melhor arma que existe Não é a melhor arma que temos Boa sorte pra você Espero que nos encontremos novamente Tá Ele vai me dar flecha Então tá bom O meu arco é melhor do que isso Então né Que se lasca essa desgraça De arco que ele me deu Porém Ele me deu flecha Então não vou reclamar tanto assim Tá ligado? Eu posso vender esse arco Obrigado Fala com ele Tá passando o carro do ovo Se tem algo pra me ensinar O que devo te ensinar Eu esperava aprender com você Na verdade Bem Se você tem interesse em lutar com uma lança Acho que posso mostrar uma ou duas coisas Eu não tenho esse dinheiro Que dinheiro? Ah Ele me ensina a lança Tá Deixa eu ver os produtos Ah não tem nada Quando eu quiser fazer um lanceiro Eu venho nesse cara então Ah então é de você que o véio tanto fala Do que você precisa Véio não te falou Faz tempo que não aparecem mercenários capazes em Osbro Então há muito o que fazer Bandidos Cultos Mortos-vivos Um monte de lugares por aqui Atraem essas porcarias Também não temos muitos Muitos guardas Então não podemos deixar que morram Por isso preciso de um mercenário Mas tudo bem se o mercenário morrer Digamos que é pra isso que te pagam Você assume os riscos E a recompensa é boa se conseguir É justo Vamos aos negócios então Tenho poucos contratos disponíveis Se concluir alguns Estaremos quites Você terá sua carroça E seus cavalos Que me diz Perfeito Tá Ó Três estrelas É bem complicado Eu não vou fazer por enquanto Os contratos Eu vou Arrego 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 Eu vou Catar Coisas que eu possa matar Antes eu vou vender esse arquinho E Toma esse arco aí Ó Eu tenho um punhal Perfeito Eu não preciso então de ir Deixa eu equipar no lugar Aí ó Pra eu poder escalar os bichinhos Tadinho né Falar bichinho meio foda Ah deixa eu ler o mapa né E revela uma boa parte das áreas Mano eu acho que eu não vou direto nos lobos não Sabe Não vou direto nos lobos não Admito Mas eu posso ir Reto aqui Vamos catar uns Cara pela estrada Vamos testar o arco E vamos Pegar um pouco de XP pra upar né Conseguir mais skill E daí em breve eu vou naqueles lobos Pra ver se eu consigo Tancá-los O máximo de nível que eu peguei Na minha piromântica Eu acho que foi nível 6 O que não é muito tá Até que pega level rapidinho Dependendo de Se tu tá jogando direitinho Se tá Usando itens que te dão uma XP Tem muitas coisas que dá pra fazer Procurar mais rápido Catar coisas pelo mapa também Inclusive É exatamente o que eu estou fazendo Oh oh Nunca me saiu antes Que bonita Eu acho que o jogo vai ter pesca tá Tenho quase certeza Porque Tudo que é jogo assim De sobrevivência Cara tem uma erva tão bonita aqui Pra ver Se não me engano eu posso fazer uma fogueira Mas eu acho que eu não aprendi skill Vamos ver É sobrevivência eu acho Sobrevivência Ah eu já sei fazer fogueira tá Todo mundo já sabe eu acho Eu preciso aprender isso aqui ó Esfolar Aqui é espada, machada, daga Ou qualquer um Permite abrir a carcaça do animal Alvo pra colher carne Pele e outro troféu de caça A chance de falar com sucesso Depende do tipo de dano causado Pra bater Dando perfurante Contudente Não danifica Ou seja O arqueiro é feito pra isso Pra não danificar Agora se tu pegar um piromancer E tacar fogo no bicho Provavelmente você não vai conseguir Escamar ele né Descamar Sei lá Oh Deixa eu trocar pro meu arco Vamos dar um mirar Esse cara aqui Acertei Mais um Acertei Mais um Minha perna já era Tá Eu quero testar o que que isso faz Aumenta esse risco Pra 100% Até o próximo turno Pra eu precisar me vestir No alcance de dois espaços Eu vou pra bem longe Faço Mas tem cooldown isso aqui E ele tá muito perto Eu vou trocar pro minha dago Eu não vou perder pra ele né Uh Não mais quase Agora tá aparecendo A minha piromancer Tá ligado Apanhando bastante Não aguento dois caras Bom que eu comprei essas coisas aqui De cura aqui ó Então eu tô tranquilo Vamos usar Próximo de cura Vou botar uma sanguessuga A sanguessuga gente Ela cura tá Ela te dá um pouco de dor Por 30 turnos Mas ela acaba curando Ah eu devia ter pego Eu devia ter pego Missões Ali na Onde eu tava Ah tem algo de interessante pra cá Vamos ver Ó tô com dor agora Por causa das Sanguessugas A gente joga Logo passa A gente pode catar cogumelos Tá gente A gente pode catar cogumelo E vários tipos de comidinha Pelo jogo Chá e coisa Pra Pra às vezes melhorar A dor do personagem Às vezes pra melhorar A sanidade Várias coisas assim ó Eu vou comer isso aqui Só pra Não acabar com fome Parece que a gente Diminui a fome Mas a intoxicação Aumenta um pouquinho Fica um cogumelo né Bem pouquinho tóxico Mas dá pra comer O que que é isso Ah que eu nunca vi isso antes Que se repara o rolo de tecido Gente eu tô com medo Nossa Nossa eu tô Não Não Deixa eu ver se é o range Da minha mira Como é que eu sei Quão longe Que isso acerta Eu posso acertar Onde eu quiser Não Acho que até aqui né Uau Ele tem um range enorme Olha Caramba Minha piramância Alcança tipo até aqui ó No máximo Aqui às vezes Tá mas isso aqui Eu vou marcar isso aqui Como O que que eu marco hein Marcar com Coisinha de comida também Apesar de eu achar Que não é comida Vamos ver o que tem Pra ali ó Ali tem uma casa É uma mansão Com certeza vai ter Experiência Isso eu não duvido Acho que é logo aqui Eu queria que tivesse Uma montaria Alguma coisa assim Brinde mais rápido Mas acho que não tem Como fazer isso A montaria Ela vai nos levar Direto pro lugar A gente vai dar um TP Pro lugar O que também tá bom Tá bom Aqui Acho que eu já ganhei ó Se eu matar uns Dez inimigos Acho que eu já ouro Porque É pouca coisa Dez inimigos Vamos ver se eu chego lá Acho que estamos chegando Já hein Cheguei Cervejaria Oh Se você não der mais espaço Quebraremos suas pernas Você tá querendo briga Então vem Tudo bem Isso eu indo embora Gente Isso aqui tá É Cervejaria Se eu não me engano É uma cervejaria Cervejaria Barril de Carvalho Neutralidade O javali negro Em Osbro Que obtém sua cerveja Daqui Infelizmente A cervejaria Foi capturada Por uma gangue De bandidos Então não haverá mais remédios Por enquanto Recurso Sacação Foi tomada por bandidos Então Eu posso fazer isso Isso Tá ligado Oh droga Tem que dar um mirar Se não Se não eu só tomo Oh Ah não Tô apertando o botão errado Putz Tava apertando um Oh não E lá vamos nós Corre Que se lasque Tem muita gente Mano Quanto gente vai vir atrás de mim Tá Ninguém veio Que sorte Cadê Bom Senão pra mim Não ia ali ainda Só que é o seguinte Eu apertei Eu tenho que tirar isso aqui Daqui Eu apertei o botão errado Eu vou colocar isso na Cadê Habilidades básicas Isso aqui Vem aqui pro zero Uma hora eu uso Sabe Pomem essas Mirtilo Corumelo Eu vou tentar de novo Eu vou tentar de novo Eu sei que eles não tá ali Tá ligado Vamos colocar um Um máximo de cura E vamos tentar Vamos tentar ir mais Por cima Nossa Não consigo ver eles O bom é que meu range máximo é até ali Primeiro tem que dar um mirar Talvez ele esteja sendo safado Ou Talvez Ai Talvez ele esteja sendo um baita De um sem vergonha De ficar fazendo isso De desce Vai Desce Tá ligado Eu nem sabia que eu poderia fazer isso É porque eu acho que ali é uma outra área Mas eu vou fazer Sem vergonha Ó E agora eu venho aqui E faço a mesma coisa Olha o range desse boneco Dá um mirar Mais um mirar Eu tô achando que eles estão curando Da vida também Ó Eu consegui matar Um Vamos embora Vamos embora Ai O que foi que disse ali Eu não vi Ataque de oportunidade É Mover-se para outro espaço Tem 50% de chance De assinar o ataque de oportunidade Ah tá Pra quem jogou Ball dos Gate Pra quem conhece já RPG é sim Quando eu viro de costas Ou tipo Tento correr O inimigo tem chance De me dar uma pancada 50% de chance De me dar uma pancada Enquanto eu tô tentando fugir Sabe Se eu estiver coladinho Com ele Sabe Tipo assim Ele vê que eu tô de costas Ele tenta já dar Ali nas minhas costas Eu vou fazer Sem vergonha Isso aqui mesmo E é isso Vou fazer Sem vergonha Isso e uma hora vai O problema é que ele tem Um hand tão grande Que eu não consigo nem ver Os inimigos Tá ligado Ué Por que que Minhas esquil estão azuis Acabou minhas flechas Ufa Droga Eu errei Muita dali Dali Facada Pronto Vamos pegar mais flechas Que ficaram por aí O bom é que eu consigo Recuperar Recuperar a maioria Delas Então tipo Tá tudo bem Deixa eu equipar meu arco De novo Porque eu não sei onde Estão os inimigos Aqui por baixo Parece só mais Esse Não né Como é que eu tô de XP Ó Eu já vou O próprio level 2 E ficou um monte de flecha Pelo chão E eu tô vendo Que eu vou ter que investir Em flecha Porque Eu não sei se tem como Craftar O jogo não tem crafting Ainda se eu não me engano Cadê aquele cara Tinha mais um Não tinha não Ah tinha O que acontece Na verdade Eu sei que eu tenho Um contrato Pra mim Limpar a cervejaria Sabe Só que o que acontece Se eu fizer isso antes Que nem eu tô fazendo agora Putz Aí complicou Fizer isso antes Do jogo pedir Sabe Toma um repulsão Aí Então Aí Não era bem isso Que eu queria fazer Sabe Bom Mas dá pra ganhar Dá pra ganhar Por causa desse meu dash Eu posso ganhar Tá ligado Só por causa desse dash Esse dash é ótimo Não tô conseguindo enxergar Muito bem Aí não alcanço Tá Não dá pra cancelar Não dá Corre Uh Ai 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 Não morre Não perde Não perde Uh Nice Se o pão de nível E o pão de nível ainda E o pão de nível Tá Darwin sendo um guarda florestal Ele precisa pra percepção Se não guarda florestal Nada a ver né Se não é um arqueiro Não Eu tô fazendo um arqueiro Eu acho que é percepção Eu acho que é percepção Olha só Alcançar 15 20 25 e 30 Concede mais um de visão Ou seja Eu consigo enxergar Mais longe Do jogo Mais um de alcance Eu consigo acertar os inimigos De mais longe E 5% de chance De crítico E de milagre O milagre Eu não sei o que acontece Mas crítico né É crítico Isso aqui é perfeito Pra arqueiro Então eu imagino Que é esse aqui Que eu tenho que upar né Mas eu poderia upar Por exemplo Agilidade O que isso dá A chance de esquiva A eficiência das mãos Que eu não sei o que é Eu vou botar a percepção Que eu quero ficar Atacando os caras Lá de longe Isso parece mais legal Pra mim Tá Eu acho que a cervejaria Está limpa E eu espero Não Que não Opa Que não bug Por eu estar fazendo Isso agora Tá ligado Virar Uh Virar Uh Errei Virar Mais um Droga E agora a gente corre Uh Ó a droga Eles estão mandando mensagem No Discord Enquanto eu jogo Só um minuto Só porque eu estou gravando Tá Enfim Vamos Vamos dar um dash Pra correr Uh Caraca O jogo chegou a travar Com o dash Ou não Nice Matei Ó Eu tenho uma esquina Mais pra upar Eu não vou upar agora Porque eu não sei Eu não sei exatamente Que eu vou Pegar Se eu vou pegar Aquele negócio de De conseguir caçar bicho Ou não Deixa eu pegar Minhas flechinhas de volta Vamos ver o que tem aqui dentro Ó posso roubar Posso roubar uma pepita de prata Não vou roubar agora não Tem um cavalo ali O que posso fazer com isso Inspecionar Desprevenido Vida e energia Will to fight Ou seja Vontade de viver 100% Puxar um arado Carregar mercadorias Servir de montaria Todo reino depende de raças locais De cavalos resistentes É verdade Ah foram todos os caras Então Aqui tem palha Eu acho que foram todos Que estavam aqui perto Espero que o jogo não bugue E que eu ainda ganhe minha recompensa Por fazer essa coisa aqui né Deixa eu ver o que eu posso pegar de skill Poderia melhorar mais arma de longo alcance Mas eu sei que eu vou precisar Dessa aqui ó Desfolar Eu vou pegar o esfolar Pronto Agora a gente consegue Desfolar Eu tenho isso aqui Mas eu preciso salvar Vamos embora Voltar pra cidade Pegar umas missões com os Aldeões locais Eita Fui emboscado Mas o esfolar Eu tenho que tirar daqui Homem Mano achei muito legal As skills desse cara aqui Me se manipulasse feio Caralho Vamos lá O que é esse tancha ali Vamos colocar Minha sete aqui né Ó Mais um Eu gostei do arqueiro Eu só sinto que ele precisa de mais Eu preciso de mais range Em breve Senão eu tô ferrado Como eu posso ficar correndo Eu vou ficar debrando E de repente ele faz isso aqui ó Uh Oh droga Pois eu não consigo mais correr Tá Vamos dar soquinho Pronto Pronto Tome Pra minha flecha Vamos seguir Nossa jornada Agora Gente eu fui emboscado De novo Me pegaram de novo Véi Mas o meu problema com o arqueiro Tá sendo que eu não consigo Vai esse cara vai me Vai me acertar Vai eu vou morrer Puts Pá Eu vou perder todo o progresso Por isso que eu odeio esse jogo Errou Nossa Por isso que eu amo esse jogo Foi logo renovado Ciência de cura e recuperação de energia e fortitude Deixa eu descansar aqui Eita Tô ficando com fome Comer um fãozinho Nossa gente Quase que eu perco tudo Vocês tem noção Como eu não dormi Em lugar nenhum Não instalei esse negócio E eu poderia ter só Morrido E eu ia voltar lá na cidade Mas Dei sorte Dei sorte Me curei de alguma coisa De benção Então vamos Vamos voltar pra cidade agora Espero não ser emboscado de novo Mas voltamos São Acho que chegamos Chegamos Caramba Voltamos são Pelo menos Tá Invadiram ali Pegaram nós Mas tamo vivo Vamos ver se tem gente acordada Tem gente acordada Eu vou pedir missões Vamos falar aqui Fala com o ferreiro primeiro Ele fala assim Cadê Tem um trabalho pra mim É o seguinte O Dar me mandou forjar Algumas espadas novas Para nossos guardas Entretanto Não tenho coragem De gastar meu bom ferro com isso Eles nem pisam fora da vila Para que diabos Querem espadas novas Então pensei nisso Me traga algumas espadas Porcarias E eu vou reformá-las E entregar a eles Cotelo e cimitarra são melhores Três devem bastar Vou pagar bem mais Do que a ninharia Que você costuma receber Fechado Agora ele nos deu Uma missãozinha Se a gente ficar matando Esses bandidos pela rua A gente pode encontrar Cotelo e cimitarra velho A gente pega três Entrega pra ele E vai nos dar um dinheirinho Vai nos dar umas coisas boas E esse cara tem alguma outra coisa A gente não ficou As mesmas coisas Tá Não vou vender nada pra ele Eu vou descansar Vou pagar uma diariazinha ali Pra uma comidinha também né Comprar um queijo E pagar a diária E descansar pra salvar Aqui a gente pode guardar Essas coisas Mas eu não vou guardar nada Poderia guardar isso aqui né Mas eu acho que eu vou acabar usando Esse mapa pode ir fora Ficar com esse aqui Que eu vou acabar usando Não vou descansar Prontinho Vamos fazer as missãozinhas Eu não vou fazer os contratos Porque os contratos São muito difíceis Muito, muito difíceis Então Vamos fazer as missão E tentar caçar E tentar caçar Aqueles lobos Estão ali Ah, eu acho que esse cara Também me dá uma missão Que é fácil de concluir Vamos ver Tem algum trabalho Uh, você tem uma tarefa Você acha que eu gosto Do que Minha vida se tornou Não, eu detesto Perdi tudo por causa Do escape de sua majestade Isso está me perturbando Não consigo colocar em palavras Desespero Preciso de algo bem forte Pra esquecer Você, ajude um pobre solitário Veterano De três campanhas de guerra Fechado Coloca uma garrafa Um copo Um gole E traga pra mim Certo Fechado O que ele quer? Uma garrafa de conhaque Vem cá Conhaque Cerveja Escura Conhaque 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 Noventa Ih, não tem dinheiro Pro conhaque Vou vender tudo Vou ver ver de aluguel Relaxa Uh Vamos ver O que eu consigo O din-din agora Se tivesse pegou Alguma arma Ah, eu peguei Vou vender pro ferreiro Ele vai me dar dinheiro Por elas Com certeza Uh Só três de gold Por isso Poxa Draga Acabou meu din-din Não consigo comprar Um conhaque pro véi Vamos caçar esses lobos E vender essas peles Eu confio Que a gente mate esses lobos Uma vez Talvez Eu vou me arrepender Muito do que eu estou falando Muito provavelmente Na verdade Esses lobos É dois hits Dois mordidinhas Já era E eles tem os dash Deles, né Tão chegando perto Dos lobos, hein Só que embaixo Eu tô com um pouco De medo de morrer Eu admito Porque Todos os encontros Que eu tive Com lobos De piromancer Foi complicado Complicadíssimo É aqui Cadê Eu vou indo Por baixo Porque eu quero Pegar esse Por baixo Porque eu acho Que eu tenho Mais range De baixo Pra cima Eu tenho Mais visão Do mapa Ó E eu já Vou dar Oh Droga Oh Meu Deus Já tô morrendo De medo Esses bichos Dão um dano Já tô morrendo De medo De morrer Eu não Eu não instalei Minha Minha cabana Vixe Fui de base Droga Eu salvei Eu salvei Eu salvei Eu salvei Então tipo assim Eu não perdi Nada O meu medo Era que eu não tinha Salvo até agora Mas enfim Eu espero que vocês Tenham gostado Da gameplay De Stone Shard Partiu De Arqueiro E eu vou fazer mais E um beijo E até a próxima